A Honda CG 160 é a grande campeã do selo maior valor de revenda 2020. Foi a moto que menos perdeu valor de mercado após um ano de uso, somente 4,6%. Organizado pela agência Autoinforme, em parceria com a Texto Final, o evento, que chega a sua quinta edição e este ano foi realizado pela internet, revelou as motos mais valorizadas do Brasil. Nós comparamos o preço da moto zero quilômetro vendida em dezembro de 2019 com essa mesma moto, depois de um ano, vendida em novembro de 2020. A diferença é o índice que chamamos de depreciação, quanto ela perdeu depois de um ano de uso. Fenômeno de vendas no Brasil, líder absoluta há décadas, a Honda CG 160 reúne atributos que fazem dela a moto preferida do consumidor. E o fato de ter o maior valor de revenda do mercado é um dos mais importantes. Isso mostra que não apenas na compra da motocicleta a zero quilômetro, mas o segundo proprietário, o terceiro, esses importantes proprietários que giram todo o nosso mercado, reconhecem a qualidade da Honda e toda a estrutura que a Honda dá, tanto de produto quanto a prestação de serviços, diminuindo e reduzindo ao máximo a sua depreciação. Nem na pandemia as vendas da moto recuaram. Ao contrário, com o aumento do delivery, as vendas cresceram. Com tanta procura, faltou produto no mercado e os preços valorizaram. Das 107 motos consideradas no estudo de depreciação deste ano, 48 delas tiveram uma depreciação abaixo de 10%. A Honda venceu em cinco categorias. A CG 160 venceu na categoria Street e é também a campeã geral. A CB 500X na categoria Crossover. A BIS entre as motonetas. A PCX 150 na categoria Scooter até 200 centímetros cúbicos de cilindrada. E a CBR 1000 RR Fireblade entre as esportivas acima de 800cc. Além da Honda, outras sete montadoras tiveram motos certificadas em 18 categorias. São elas... A Yamaha, com a MT 09 850. A MT 07 689. E também a XTZ 250 Lander. BMW, com a F 850 GS. A F 750 GS. E a G 310 GS. Kawasaki, com a Vulcan S 650. E também com a Ninja 400. A Harley Davidson, com a XL 883N Iron. E a Road Glide. A Triumph, com a Street Twin 900. Shinerai, com a XY 50. E finalmente a Kinko, com a Downtown 300i. Parabéns aos vencedores, em especial a Honda, pelo título de campeã geral, uma CG 160. A moto mais vendida do Brasil e agora também a mais valorizada do mercado. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri